Não vou andar mais Pessoal, eu tô vindo aqui passar o Natal com a minha família E minha mãe está reclamando desde que saiu de casa Soltou até fogo porque ela chegou Ela tá reclamando numa aula linda dessa que não aguenta mais andar Vamos andar Horrível Tô cansada, tô estressada Tá de salto alto Eu salto o dedo do pé do reino Olha, por mim Eu tenho ficado na minha casa, na minha mesa Tomando minha gelada Sem me estressar Porque meus filhos não estavam para ficar comigo Pronto, vamos lá Vamos andar Andando me reclamando Linda e exuberante A senhora vai Só não quis vir pra aula Agora só vem pra aula Não queria ver o Natal iluminado Mas já tá perto A gente vai sentar lá na frente A senhora tá nova aí, bonita Quê, Dami? Tá bem? Pode filmar Pode filmar Que eu não tô nada boa Cadê o clima natalino Cadê o clima de Natal? Não tem porra nenhuma de porra do clima de Natal Tira o salto Tira o salto já pra andar melhor Já estamos chegando Já estamos chegando Chegando a onda Que faz mais de duas horas É bom que engrossa as pernas Mais de duas horas Andando Só andando Andando Duas horas andando Então essa rapa maratona Então Passou uma pose aí Cadê a pose? Cadê a pose? Tá chegando Já tá chegando Daqui a cinco minutos Olha Duas horas, viu? Já tô andando Tô morta, descansada Reclamando Desde quando chegou? Desde aonde Cheguei aqui na obra Pronto Agora não vai reclamar mais não Porque agora vai ter um Que céu que céu Pronto Pronto Agora chegou Vai parar de reclamar agora? Chegando E aí? E agora? Vai reclamar de aqui Olha como tá bonito Olha aí Continua linda e maravilhosa Vamos lá Desfila aí na passarela Olha aí Lu e na passarela Aqui lá vem ela A Nó Mora aí na Dutian Gente Olha aqui Chegando lá Não tem gente Eu não quero sentar Pronto Vai sentar agora Vamos procurar Qualquer lugar Pra sentar aí A senhora quer sentar, né? A senhora andou muito Foi? Andei Andei mais de duas horas Ela tá dizendo Ela tá dizendo que andou duas horas Tá sem noção de tempo Não é não Duas horas três Tô cansada Ai minha beleza Estava tudo Pronto Chegamos Tá feliz agora Porque meu filho queria ver o povo Tá na multidão Vou pegar as gripe dele E não perde a pose Não é desfilando, né? Olha, eu vou sentar aqui Pronto Agora a senhora vai sentar E a senhora tá de parabéns Parabéns? A senhora chegou aqui, ó No paraíso tropical No Caribe brasileiro Onde é que tu quer ir, hein, filho? Aqui tem mais gente É melhor aqui mesmo Pronto Chegamos Parabéns Parabéns Maceió Natal iluminado Está de parabéns A Prefeitura A FEMAC A Secretária De Cultura Miriam Monte Parabéns povo Chegamos Feliz Natal a todos E agora para de reclamar Que agora vai tomar uma geladinha E beijo E agora E agora Tá feliz, né? Com certeza Pronto Agora melhorou Com a geladinha agora Agora eu vou tomar Hein? Vou Eu não vou tomar com ela Valeu Ela cega, gente Depois de três anos Para chegar aqui Estou exausto